Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui no chão do meu quarto, que é um dos cômodos que estão vazios ainda Nossa cama acabou de chegar, chegou ontem E a gente vai montar e tudo, mas olha como que tá o chão do quarto Eu achei que seria legal fazer um vídeo conversando, assim, fazer um tempo, né, que eu não sentava pra conversar E eu mostro muitas coisas no vlog, mas eu acho que sempre quando a gente senta pra bater papo Sai mais os sentimentos, sai mais os pensamentos, né Me abri um pouco nos stories ontem, e aí eu senti falta, eu falei, acho que eu não tô fazendo tanto isso nos vídeos, né É só porque eu tô ocupada mesmo, mas eu acho legal sentar aqui E eu tenho umas imagens meio quebradas aí, gravadas pra vocês, eu vou explicar, eu vou colocar aqui E falar, falar sobre como tá a vida, sobre como tá esse momento, assim, de quase fim de transição, né Eu considero ainda transição porque as coisas ainda não estão no lugar Quando a gente colocar todas as coisas no lugar, daí vai ter terminado a transição Mas aí vai ter a adaptação da vida nova, né Então, leva tempo, né Eu tava pensando, eu peguei meu celular hoje, e o celular lembra, né, de... Às vezes põe memórias, assim, de um ano atrás E eu até coloquei essa blusa hoje de propósito Porque um ano atrás, eu vou pôr a foto aqui pra vocês Eu estava aqui, eu vim fazer um trabalho na Disney Eu tenho até vídeo, a Disney fez um... Abriu, né, um brinquedo novo chamado Runaway Railway Que era um novo, o único brinquedo do Mickey e da Minnie Eles não tinham um brinquedo no Mickey e da Minnie E hoje nós estamos aqui pra inauguração dessa nova atração E o ano passado, fim de fevereiro, começo de março Eles convidaram a gente pra fazer essa inauguração Como parte da imprensa, né E foi maravilhoso Aquela época, um ano atrás, eu já tinha plantado a sementinha Eu e o Ricardo, assim, nas nossas cabeças Que a gente queria mudar pra cá E aí Deus foi tão maravilhoso que preparou essa viagem A trabalho E a gente conseguiu vir aqui E conseguiu estender uma semana pra conhecer a área A gente falou com o corretor, o Pablo, já naquela época E aí eu vi essa foto de um ano atrás e eu coloquei essa blusa Tá bem mais larga a blusa agora que eu fico feliz Eu também tô compartilhando um pouco o Diário da Dieta no Instagram Se você não me segue no Instagram ainda, me segue lá Eu tento fazer conteúdos exclusivos, assim, pra cada rede social E até a forma de interagir nas outras redes é diferente Então, em cada lugar você vai encontrar uma coisa a mais e nova Então me segue em todos os lugares Mas essa blusa tá até mais larguinha Eu tô muito feliz porque eu tô conseguindo me manter saudável, assim E não quer dizer que eu não estava saudável ontem É complicado, né? A gente aprende certos termos ao longo da vida E a gente tem que se cuidar Mas comer bem, comer saudável, é se cuidar, né? Quando a gente só come besteira, isso não é se cuidar E eu não tô falando nada... Vocês me entendem, né? É difícil porque eu, por anos, eu tenho trabalhado essa coisa de aceitação do corpo Mas aceitar o corpo do jeito que você tá e honrar, não sentir vergonha é uma coisa E aí você querer alimentar o seu corpo com coisas saudáveis é outra, né? Então é um fato, quando a gente começa a comer mais frutas, vegetais, grãos, coisas menos processadas Você tem mais energia, é normal isso, todo mundo sabe disso E pra gente emagrecer, né? Que esse era um desejo meu, precisa ter um déficit de caloria Ponto, né? Exercício ajuda pouquíssimo, mas o principal é o que você come E eu fiquei muito feliz que durante esses seis meses eu comecei, né? Um tratamento com a Clínica Seven Eu compartilho sempre no Instagram, às vezes eu esqueço de falar aqui E eu comecei em agosto, vocês viram, né? Um pouco da transformação aí Emagreci 13 quilos, que é bastante coisa Principalmente porque a gente tava passando, assim, né? Estilo de vida Eu uso, sim, a comida como conforto Eu sempre usei Mas são comidas específicas, né? O meu leite com chocolate Mas eu não tomo... Não tem nada de errado com leite com chocolate Adoro ainda Dou pra minhas crianças O problema é o excesso do leite com chocolate Como tudo na vida Amo pão com manteiga Só que eu ponho, assim, manteiga igual um queijo, sabe? Sei lá, meio saco de pão De pão de forma com manteiga Então, assim, o excesso, né? Você tá cansada, tá estressada E lá usar a comida pra te acalmar Isso eu chamo de me cuidar, né? De cuidar da minha cabeça De não precisar dessas muletas Pra me acalmar Pra ficar mais tranquila Então eu tenho feito um trabalho interno muito grande Porque eu sei que comida é uma coisa Uma muleta pra mim, né? E essa transição aqui da casa tá maravilhosa Eu tô tão feliz Eu tô tão feliz com tudo o que tá acontecendo Vocês percebem nos vlogs, né? Que eu tô com mais alegria Mais energia Mas não é a casa em si É óbvio, gente É óbvio Que a casa tá me trazendo muita alegria Mas é algo mais sobre possibilidades, né? Também no Instagram Todo dia eu coloco uma imagem Eu vou colocar ela aqui pra vocês Porque eu não posso pôr a música Por causa de direitos autorais E eu coloco uma imagem da piscina E do céu azul Inclusive hoje tá um céu maravilhoso E aí quando eu acordo Desço aqui Vejo essa paisagem Vejo esse céu Me dá um negócio tão gostoso Aí eu tenho colocado um clipe Assim com a imagem E eu coloquei a música Here Comes the Sun Do Beatles, sabe? Here comes the sun Here comes the sun Here comes the sun And I say It's alright Depois que eu fui ver, né? A primeira vez que eu fiz essa imagem Eu fiz totalmente espontâneo Eu fiz a imagem Vi o sol E essa música que vem na minha cabeça Tipo, lá vem o sol Tipo, clássico, né? Todo mundo A maioria das pessoas conhece Todo mundo não Mas... Então pegou isso pra mim, né? Aí eu... Aí no segundo dia eu fiz de novo Terceiro dia eu fiz de novo Foi super, 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 super Espontâneo E aí eu fui ver a letra E eu falei Toda vez que eu gosto de uma música Eu quero cantar ela inteira Aí eu fui ver a letra Meu Deus, é perfeito Pra essa temporada da minha vida É, lá vem o sol Significa lá vem a esperança Lá vem vida nova E ele fala sobre o inverno, né? Sobre a temporada de inverno na vida E fala assim Parece que faz anos Que eu tô triste Que não tem nem o sorriso Porque tem o inverno E agora vem o sol E tá tudo bem E eu sinto isso na minha vida, sabe? Apesar de não estar tão explícito Porque às vezes nem a gente sabe expressar O que a gente tá sentindo Eu passei um tempo assim Meio no inverno Falando no sentido figurado da coisa Assim, eu passei por muitos meses Talvez um ano, dois anos de inverno Assim E eu sinto que agora o sol tá aparecendo Mas não é a mudança de casa É a mudança interna Vocês entendem? A partir do momento que a gente tomou a decisão De mudar pra Flórida, por exemplo Tudo era incerto Mas eu já comecei a mudança interna Um ano atrás Faz sentido? Aí, no meio do ano Eu tava pronta pra fazer a mudança da dieta Mudança da alimentação As coisas E toda mudança é muito aos poucos Pensa A gente tomou essa decisão Um ano atrás Só agora a gente tá dentro dessa casa Colhendo alguns frutos Que ainda nem tá pronto No final, tudo dá certo E esse sempre a gente tem que lembrar Essa frase No final, tudo dá certo Nem toda mudança vai levar um ano na sua vida Mas tudo leva tempo E tudo é consistência E a gente tem que prestar atenção A gente tem que estar alerta No que que O que que tá incomodando a gente O que que tá fazendo a gente se sentir inquieta Ou o que tá fazendo a gente querer comer mais Pelo conforto Ou o que que tá fazendo você querer comprar mais Porque cada um usa uma coisa, né? E eu já passei por essas fases também Às vezes era compra Às vezes era comida Enfim Gente, eu tô com uma dificuldade de achar roupa pra mim É, claro Parte do problema que eu sinto É porque eu não estou na minha forma Que eu gostaria de estar, né? E, mas eu tô com um problema de estilo também Eu não sei explicar Tipo, eu olho as roupas assim Nada Fica assim Nossa, que lindo Eu não posso viver sem isso, sabe? É, a gente É o nosso dever, né? Nos conhecer Saber o que que O que que a gente quer pra nossa vida O que que a gente É O que que tá incomodando O que que tá fora do lugar O que que a gente pode fazer pra melhorar E sempre vão existir obstáculos, né? E quando você é mãe, né? Eu sei que tem muita gente que não é mãe aqui Ainda que me assiste Eu amo vocês Obrigada por estarem aqui Quem é mãe vai se identificar Quem não é Eu vou explicar um pouco a sensação Porque quando a gente é mãe A gente tem muitas demandas, né? Muitas demandas E você é requisitado o tempo todo E principalmente se você é mãe Mais de um Ou dois Ou três No meu caso Então você é requisitado o tempo todo Você tá ocupado o tempo todo Você tá só cumprindo tarefas do dia É tipo Eu troco fralda O Charlie é a criança que eu mais troco fralda É muito louco Eu troco fralda Eu hoje Ó Hoje são nove e meia Já troquei duas fraldas dele, gente Duas fraldas Requer muito de você Eu também É Por exemplo Agora o Charlie não tá dormindo direito Ele não dorme Não dorme Ele tá saindo as caninas Então acho que esse é um dos motivos E também Eu tenho certeza Que a casa nova, um ambiente gigantesco Né Dormindo num quarto diferente Isso mexe com ele Mexe com a gente Toda vez que a gente muda de casa A gente fica meio zureta Tem pesadelos Inclusive hoje a Vivi veio e falou pra mim Mamãe, eu tive um sonho estranho Então é difícil pra todo mundo, né Quando muda de casa, assim Então o Charlie tá demandando demais Ele quer Ele só dorme se ele tá na nossa barriga Ou eu, o Ricardo, tenho que tá com ele Então demanda muito da gente Fisicamente, mentalmente E emocionalmente, né Quando você tem que se doar muito Então, às vezes Essa introspecção Essa coisa da gente se descobrir Se entender Leva tempo Porque a gente tá ocupado A gente tem que fazer a comida do dia A gente tem que limpar a casa A gente tem que fazer tudo Principalmente na pandemia Que a maioria das pessoas Estão com menos ajuda ainda Acho que as mães Nesse mundo moderno São mais solitárias mesmo Só que às vezes tem a ajuda de alguém Ou de profissional Ou de parentes E aí com a pandemia Piorou, né Às vezes nem que a gente queira Tem essa opção Então tá difícil E é difícil aí A gente reparar Nos nossos comportamentos Eu tava pensando assim Como que a gente faz coisa A gente repete coisa Que não é tão legal E vira uma repetição mesmo A gente fica fazendo a mesma coisa A mesma coisa Esperando resultados diferentes Vocês já ouviram aquela frase É a definição de insanidade É você fazer a mesma coisa sempre E esperar resultados diferentes, né E a gente faz isso A gente faz isso como mãe Às vezes a gente tem um problema Com as crianças com comportamento Alguma coisa E a gente continua fazendo a mesma coisa Falando do mesmo jeito E a gente fala Mas eu já falei Mas eu já fiz E não muda nada Então a gente tem que fazer diferente, né Só que isso requer trabalho Requer esforço E requer um mínimo de pensamento De reflexão E às vezes a gente não tem esse tempo, né Então é muito louco, assim E pra mim foi assim, né Desde quando a minha carreira Começou a acender, digamos assim Ó quando eu comecei a fazer o tratamento Da in vitro, né E aí não parou mais Então a minha demanda de trabalho, né Sempre foi grande, graças a Deus E foi uma escolha minha também E a demanda pessoal também Então acho que os últimos meses, assim Foram de muito esforço mental Meu, assim Pra descobrir Onde que tava errado O que que eu precisava melhorar E eu tô muito feliz, assim Que a gente tá dando Alguns passos, né Na direção certa E é claro A nossa vida não é feita só da gente, né A gente tem as pessoas à nossa volta A gente tem Muitas outras coisas Que a gente tem que lidar Pra que a gente consiga melhorar, né Mas aos poucos Eu tô conseguindo enxergar Algumas mudanças Que eu quero fazer na minha vida, né E quando eu tava morando no trailer Uma das coisas que eu queria fazer Era acordar muito cedo Muito cedo Todos os dias Porque eu queria Isso eu já falei várias vezes pra vocês Era um objetivo, assim De eu acordar antes das crianças Mas, assim, bem mais cedo Cinco Cinco horas da manhã Porque eu não é do clube Das cinco da manhã, não Que eu acho ótimo e válido Eu adoro essas coisas de empreendedorismo Mas é... A mãe, como eu falei pra vocês Não tem esse tempo pra pensar Não tem esse tempo quieto Pra ficar sozinha E a gente tem que fazer esse tempo E essa é a minha temporada de vida Então eles precisam de mim Demando E então eu tenho que acordar mais cedo Eu vou dormir mais cedo Mas eu tenho que acordar mais cedo Pra eu ter esse momento comigo mesmo Então agora, por exemplo Essa semana eu tô conseguindo acordar cedo Aí eu tô descendo aqui Venho pro banheiro É um lugar Porque eles dormem lá em cima Então eles não conseguem Me ouvir aqui embaixo No banheiro, né? Então eu vim Tomei um banho gostoso Eu levo um tempo pra acordar Não sou aquela pessoa que abre o olho Já go, 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 go Então eu já desço Tomo um banho Aí eu ponho alguma coisa pra ouvir Um podcast Alguma coisa, né? Pra me alimentar Alimentar a minha mente, né? E aí ontem eu desci cedo E sentei ele fora Foi tão gostoso Vocês vão ver umas imagens aí Eu tomando café Sozinha Então a gente precisa Precisa desse momento, né? E às vezes a gente se compara, né? A gente vê alguns profissionais Da mesma área Fazendo um monte de coisa Que você gostaria de fazer Mas não tem como Não tem como a gente Comparar os nossos bastidores Com o palco dos outros, né? E a maioria dessas pessoas Com quem eu me comparo Não estão criando três filhos E uma coisa que eu sempre quis Foi ser presente Na vida dos meus filhos Estar, né? Com eles Então pra tudo tem sua hora Eu espero que isso Tudo que eu tô falando Esteja fazendo sentido Eu tenho tanta coisa pra falar Que eu quero Eu começo a vomitar aqui pra vocês E tudo isso pra falar pra vocês Assim Que essa mudança Foi Tá sendo muito boa já Porque eu já tô conseguindo Achar ajuda, né? Eu tô com Vanessa Furnier Ela tá Mandando marmita aqui Pra casa Aqui tem muitos serviços, né? De brasileiros Que pode Pode me ajudar Então, por exemplo A comida do dia a dia mesmo Que leva tempo Pra cozinhar Pra É Pra preparar todos os ingredientes Fazer a comida Lavar toda a louça Guardar tudo Isso aí Tira duas, três horas Eu não faço nada Sem interrupção Nada Eu não respondo uma mensagem Sem interrupção Eu não escrevo um texto No Instagram Sem interrupção Nada Às vezes eu quero Por um link pra vocês Escolher fazer um conteúdo Pra vocês Eu sou interrompida O tempo Todo E nenhuma cabeça Consegue Produzir No seu Potencial máximo Sendo interrompida Vocês entendem? Quando a gente quer fazer um projeto Quando a gente quer fazer algo Muito legal E até falei pra vocês Que eu tinha desistido De um projeto Faz pouco tempo Que eu tava no trailer Porque não tinha como Não tinha As três crianças Dentro de casa Eu tendo as minhas Responsabilidades com eles Que pra mim Sempre ficou em primeiro lugar Não tinha como fazer Então Eu tô só Na verdade Pensando em voz alta Mas como se Vocês fossem meus amigos Aqui no meu quarto Sentado aqui Me ajudando a dobrar roupa A gente conversando Isso eu faço Quando meus amigos Vem aqui A gente senta aqui Dobra a roupa junto Bate papo sobre a vida Eu tô falando em voz alta As coisas que passam Pela minha cabeça Meus desafios Minhas próprias Cobranças Sabe? Eu acho que muita gente Passa por isso também Aí eu resolvo Compartilhar Mas a moral da história É que pra tudo Dá-se um jeito Pra tudo Dá-se um jeito Eu assisti um vídeo Hoje de manhã Na hora que eu tava tomando banho Da Nayara Ratakas Nayara Se você ver esse vídeo Um beijo pra você Eu vou mandar uma mensagem Privada pra você E ela perdeu O paizinho dela Recentemente E ela falou assim Nunca Nunca Tanto fez sentido Uma frase tão clichê Na minha vida Como agora E todo mundo já ouviu Falar essa frase Pra tudo Dá-se um jeito Menos a morte Sabe aquelas frases Que falam pra você Pra tudo Você tem jeito Só não pra morte Olha Eu acho que essa frase Nunca foi Tão óbvia E eu sempre fui assim Eu sempre pensei assim Pra tudo Dá um jeito A gente vai Vai descobrir A gente vai Se virar E isso eu tento Passar pras minhas crianças Também Tudo dá-se um jeito Quando Quando as crianças Ficam Ai eu não consigo Fazer isso Isso não dá certo Eu falo Se você fala Não consegue Realmente você não consegue Se você fala Eu não consigo Mas eu vou dar um jeito Você vai dar um jeito Então toda essa experiência Que eu tô passando aqui Pra vocês Eu acho que é pra gente Ter essa esperança Porque às vezes A gente tá Num turbilhão de emoção A gente tá tropeçando A gente tá Não tá enxergando O sol Tá tudo nublado O inverno Tá longo Fisicamente Literalmente Morando num lugar Com oito meses De inverno Então às vezes O inverno é longo Mas o sol Sempre tá lá O sol Sempre vai tá lá Sempre Enquanto Enquanto houver vida Existe esperança Então as coisas Então as coisas Tão começando A clarear Pra mim As possibilidades As chances Como eu posso Me organizar melhor Então é muito legal Eu só queria mesmo Abrir meu coração Aqui com vocês Porque Enquanto a vida Há esperança E tem um jeito A gente só não sabe Como Às vezes na hora Mas pra tudo Tem jeito E quando a gente Tem um desejo Grande de alguma coisa Eu quero ser a melhor mãe Eu quero ser a melhor Eu quero ser uma melhor empresária Eu quero ser uma melhor esposa Quando você tem aquele desejo Dentro de você Sua mente vai tá sempre procurando Como fazer isso Né? E às vezes a gente não tem a resposta Na hora Mas as coisas vão aparecendo Porque sua mente está buscando isso Agora quando a gente fala Não tem jeito É isso aí Minha vida é assim mesmo Vida de mãe é difícil mesmo Meus filhos não tem jeito Aí não vai ter mesmo Né? Quando a gente determina isso Não tem jeito Não tem jeito Quando a gente fala Tem um jeito Eu só não sei como Ainda Aí as coisas começam a acontecer Porque A gente vai tá Com os olhos abertos Pras possibilidades Se esse vídeo fez algum sentido Já deixa um joinha aqui pra mim Porque eu sentei totalmente Sem roteiro Sem Sem Literalmente eu queria abrir Meu coração aqui Contar um pouco O que tá passando Pela minha cabeça É Eu sou muito grata a vocês Sério Que mesmo nos momentos Que eu tava um pouco perdida Vocês estavam aqui comigo Mas no meu coração Eu sempre tive um propósito Né? Que era Da gente ter um olhar Diferente pras crianças Da gente Considerar eles De uma forma diferente E que E que se a gente Ter um esforço O intuito Com eles Pra que a vida deles Seja melhor Que a gente Tenha um relacionamento Melhor com eles Existe alegria Existe Possibilidades Existe esperança De filhos melhores De famílias melhores Então E a minha intenção Sempre esteve lá E as vezes Eu me perdia No caminho Da minha própria vida Mas A minha intenção Sempre foi bem clara Aqui E eu acho que vocês Sentem isso Né? Então se eu puder Agora eu tenho até vontade De fazer um brinde Aqui Vamos fazer um brinde A vida Fazer um brinde A mudanças A possibilidades Obrigada por estarem Aqui comigo Por acreditarem No meu trabalho E por sempre me dar Um voto de confiança Obrigada por tudo Um beijo enorme Fiquem com Deus E até amanhã Ah E se estiverem perguntas Pra mim Pode deixar aqui Eu respondo Nos próximos vídeos Nos vlogs também Eu adoro Adoro responder Eu adoro Quando vocês deixam Pergunta Porque abre uma caixa Imensa De dentro de mim Assim Que daí me direciona Também E é muito Muito legal Essa conversa Mais uma vez Obrigada por tudo Um beijo Obrigada por tudo